Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui, galera, eu vou trazer pra vocês quais foram, pra mim, as grandes decepções e surpresas dos RMRs, os campeonatos que classificaram pro Major que acabaram a partir da semana passada, teve aí um mês inteiro de CS, basicamente. Então, galera, vem pro vídeo comigo, se inscreve no canal antes, porque é muito importante você deixar aquele like e se inscrever aí embaixo, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação, lembrando que nessa próxima semana, provavelmente, a gente vai ter atualização grande no CS, entrando o próximo redondo do Major de PGL Antwerp, em que a gente vai tentar diamantar mais uma vez e, obviamente, vocês podem seguir meus picks, vai ter cobertura completa aqui no canal, tamo junto, galera, não se esqueça de se inscrever pra acompanhar esses conteúdos e bora pro vídeo. Então, galera, já tô com todas as páginas abertas aqui do HLTV, que a gente vai utilizar nesse vídeo de hoje, e eu vou fazer dessa forma, mostrando na tela pra vocês o que eu estou falando, porque eu acho que é mais fácil do que simplesmente eu estiver passando uns highlights aí, tacar resultado na tela, trazer resultado, que eu acho que, pelo menos assim, vocês absorvem um pouco mais. Não sei o que vocês acham sobre isso, mas eu já fiz um teste de fazer vídeos mais elaborados com highlights e tudo mais, trazendo as informações de campeonatos, e eu sinto que não funciona tanto igual eu trazer a tela pra vocês. Mas essa é a minha impressão. Vamos lá, então, gente. Tô com o RMR das Américas aberto primeiramente, porque é o mais importante pra nós, depois eu vou passar pelo asiático e depois pelos europeus, ok? Nesse RMR das Américas aqui, a gente teve a FURIA smurfando no campeonato, classificou como Legends, todo mundo já sabe, então, não teria uma surpresa nisso. Os outros classificados foram o MIBR, Imperial, Complexity, Liquid e 9z. Das classificações, dos nomes em si, não tem nenhuma surpresa assim que você fala, nossa, que grande surpresa. É meio que padrão, galera, não teve mesmo. Mas, de resultados, a gente teve. Então, indo um pouquinho mais pra baixo aqui, eu separei primeiramente os resultados da 9z. Antes de eu falar da 9z, galera, eu quero fazer um ponto aqui da Complexity, que muita gente pode falar, não, mas a Complexity foi surpresa em se classificar, não sei o quê, não sei o quê. Na verdade, não, gente. A Complexity é um time que, primeiramente, jogando nesse território norte-americano contra essas equipes em si, eles vão muito bem. A única coisa que eu diria que foi surpresa nessa classificação da Cole é, basicamente, os resultados que eles tiveram. Eles simplesmente atropelaram a Team 1, a 0-0 e a São Caetano. E perderam até apertado da FURIA, de certa forma. Teve um mapa apertado ali da Vertigo, se eu não me engano. Então, a única surpresa mesmo foi a facilidade que eles conseguiram se classificar, e não o fato de terem se classificado em si. Mas, passando, temos a 9z. E a 9z aqui, pra mim, é uma mistura de feelings, galera, de sentimentos. Tem um pouco de surpresa, principalmente pelo fato de que eles perderam o melhor jogador deles no início do ano, que é o Try, que foi pra 0-0, o time do Coliseira. Mas também tem um pouco de decepção, porque é um time que vinha treinando bem, tinha resultados legais já no ano. Enfim, fazendo bootcamp na Europa, você meio que espera que os times vão jogar um pouco melhor. E nisso até entra a casa depois que eu vou comentar. Então, a 9z foi, na minha opinião, com uma das favoritas pra passar pro Major, mesmo que seja em sexto lugar, que era a última vaga, ou não. E, galera, se a gente for olhar agora, falando da decepção, na minha opinião, obviamente, galera, é os resultados que eles tiveram, as equipes que eles ganharam, e até mesmo a que perdeu, pra se classificar pro Major. Bom, a 9z começou no 0-2, perdendo pra MIBR e EG. Então, a MIBR se classificou pro Major. Beleza, uma derrota pra um time que passou, que está no Major. Isso é ok, é tudo normal. Porém, também perdeu pra EG, galera, nem entrou no servidor. Isso aí já é preocupante. Aí, vamos lá. Não podia mais perder nenhuma partida. Era tudo MD3 e não podia perder nenhuma. Ganharam da Bad News Bears com um resultado até meio que apertado, galera. 16x11 e 16x13. Então, a Bad News Bears, que é o pior time do campeonato, SPA, ou era o pior time do campeonato, junto com a Leviathan. Beleza, ganhou. Fez o dever de casa. Aí, ganhou da 0-0. 2x1. Também um resultado até que meio apertado. Depois, ganhou da São Caetano, galera. Aí, esse foi mais confortável. Mas vocês estão reparando aqui no que está acontecendo? Eles ganharam... Obviamente, se você está no 0-2, você só vai ganhar a partir dali de equipes que não se classificaram pro Major. Isso é meio que óbvio. Afinal de contas, os placares são sempre os mesmos. E já que eles não podiam perder nenhuma, caso outro time perdesse, estaria eliminado. Então, galera, olhando só esses cinco resultados aqui, eles ganharam da IG, Bad News Bears, 0-0 Nation, São Caetano, e no caso aqui em cima, da IG novamente, que se enfrentaram, daí pegaram uma revanche, e da PEN. Então, das sete partidas que eles... Aliás, de oito partidas que eles jogaram, seis partidas eles ganharam contra equipes que nem se classificaram pro Major. Uma delas perderam pra uma equipe que não se classificou, e a outra perdeu pra uma equipe só que se classificou. Então, vendo esses resultados, eu diria que é um pouco de decepção, sim. E eles são um dos candidatos a ficar em 0-3 no Major, sim. Isso é um fato, galera. Obviamente, eu torço que não, torço que vão um pouco melhor, mas é o que provavelmente vai acontecer. Passando agora aqui pra Kaze, galera. A Kaze também, da mesma forma que a Noviseta, tava em Portugal. Em Portugal, desculpa. Na Europa. Portugal, quem fica 0-0. A Kaze fica na Espanha. E eles treinam na Europa. Ou seja, tem um treino de qualidade. Você espera um pouco mais dos resultados. E a gente pode ver aqui que a Kaze, apesar de ter começado bem o ano ganhando os campeonatos aqui no Brasil, eles acabaram indo mal no RMR. Eles ganharam só da Isurus e da Bad News Bears. Duas equipes fraquíssimas que jogaram o RMR. Perderam pra Imperial, um time que se classificou, mas também perderam pra Party Astronauts e da PEN, que não se classificaram, galera. Então, na minha opinião, foi uma passagem bem pífia da Kaze, e pra mim, eles decepcionaram. E pra fechar aqui, o RMR das Américas, tivemos a 0-0 Nation, que, cara, no início do ano, eles estavam demais. Estavam jogando muito. Demais. Verdade, gente. Porém, a partir de um certo ponto ali, inclusive o Cold até fala sobre esse certo ponto, eles acabaram começando a jogar bem mal. Sendo eliminados sem ganhar uma partida, um mapa na Europa. Muito bizarro. E começou a RMR de uma forma que não podia ser melhor. Eles espancaram a Liquid. O segundo melhor time do campeonato, na minha opinião. Então, pô, eles vão conseguir se classificar, não vão? Pois é. Não conseguiram, né, galera? Perderam pra Complexity, o que é um resultado completamente normal. Perderam pra EG, o que não é aceitável. E perderam pra Nova Viseta, no final das contas, o que, na minha opinião, também não seria aceitável. Pro time que a 0-0 tem. Infelizmente, ficamos sem eles no Major. Coldzera, mais uma vez, acho que é o terceiro Major seguido que ele não participa, galera. Pois é. E olha só, falando um pouquinho deles, o Coldz, inclusive, falou sobre esse momento ruim que eles estavam vivendo na Europa. Ele teve uma entrevista aí com a HLTV e ele citou que, no início do time, ele tava deixando a galera fazer só o que era confortável pra eles. E que eles estavam conseguindo ganhar, sim. Fazendo resultados bons. Porém, ele viu que, com alguma queda de confiança, a equipe começava a ir um pouco mal. E, por causa disso, ele começou a querer estruturar mais a equipe, ele e o coach. O Higg, se eu não me engano, né? E, galera, a gente viu o que deu nos resultados, né? Então, eu acho que não tá dando muito certo, não. Jogar estruturado com esse time, que, basicamente, é pugueiro. Não sei se tá dando certo, meus amigos. Pois é. Mas, antes de terminar o RMR das Américas, a gente tem mais uma decepção aqui, que é a GodSaint, né, galera? Que nem chegou a ir pro campeonato. Isso que é o pior de tudo. Então, a GodSaint é um time que a gente esperava um pouco mais. Eu não diria, na minha opinião, que eles se classificariam pro Major no início do ano. Mais uma vez. Não diria. Porém, cara, não chegar no RMR foi algo absurdo. De verdade, gente. E eles perderam aqui pra Team 1, no primeiro qualificatório. 16x14 na miragem pra Team 1. Aí, ganharam a Ancient 16x6. E, depois, perderam a Nucky 16x9. A gente vê as performances aqui, que o Phelps ainda tava no time. E, cara, ele nem performou mal pro time ir tão mal assim, né? Eu acho que faltou mais do Bartim, por exemplo, que é um dos melhores jogadores do time, se não o melhor, na minha opinião. E, depois, também tivemos a desclassificação da GodSaint de vez do RMR, que foi contra a ATK. Ataque. Que, cara, foi no segundo qualificatório. E isso aqui, galera, é inadmissível. O time da ATK, galera, ele é ruim. Não tem como, gente. Não tem como. Como que a GodSaint perdeu pra esse time, mesmo que seja uma MD1, galera? Não é, não tem cabimento. Não tem. Inclusive, a GodSaint acabou de ganhar da ATK no qualificatório da IM Dallas. Inclusive, eles acabaram falhando no final das contas, mas ganharam deles, tiveram uma revanche e espancaram eles, galera. Então, não faz sentido. A GodSaint foi a última decepção da parte das Américas. Entrando agora aqui na parte asiática, galera. Looking for Org substituiu a Lean Vision no RMR asiático. Pois é. Essa é uma notícia que veio no dia 12 de abril. Cara, eu fiquei triste. Por quê? A Lean Vision tá treinando sempre na Europa agora. Tá fazendo bootcamp da mesma forma que alguns times brasileiros. E eles tinham um retrospecto até legal. Eles conseguiram ganhar de alguns times legais. Cara, eles não conseguiram ir pro RMR, mano. Eu acho que era uma chance boa pra eles irem pro Major. Então, essa aqui é uma das decepções que eu tive com o RMR asiático. Esse time não ter conseguido jogar. E o time que jogou no lugar ser um time muito fraco. Muito fraco mesmo, gente. Que não era nem o segundo e terceiro lugar do qualificatório. Foi só porque os outros tinham problemas de visa e não conseguiram ir. E a Looking for Org conseguiu. Pois é. E falando do asiático em si, a gente teve a grande decepção que foi a Taylou, né, gente? Não tem como falar outra coisa. Obviamente, a surpresa seria a IHC, que ganhou da Renegades e da Taylou. Não tem como negar que eles não mereceram essa vaga. Porém, a Taylou deixou a peteca cair. E provavelmente a gente vai ver algumas trocas aí nesse time. E vamos ver como é que eles vêm aí pro próximo Major. Afinal de contas, o time chinês é basicamente só pros Majors mesmo, né? Dificilmente eles participam de alguns campeonatos. Passando agora aqui pro RMR Europeu A. Reparem, galera. A Europa foi dividida em dois grupos. E absurdamente o grupo A estava muito mais forte que o grupo B. E a gente vai ver aqui nos resultados por que disso. Galera, primeiramente, grande surpresa, Big. Pegou o status de Legends do Major. Eu não esperava isso em... sei lá, cara. Você podia me falar, eu ia falar que você era mentiroso, velho. Mas pegaram. Ganharam da Sol 16x5. Ganharam da Outsiders, a Virtus Pro. Só 16x8. E ganharam da Phase de 2x0. A Phase jogou mal pra caramba esse jogo aqui. Mas ganharam. É o que importa, né, galera? E a Big até é meio carrasca da Phase de vez em quando. Então até que faz sentido. Outsiders. Tá com uns resultados bem ruinzinhos. Inclusive é uma das decepções que eu tive. Mas, desculpa aí, galera. Mas a Big conseguiu ganhar suas partidas. E está como Legends. Vamos ver como é que eles vão sair no Major. Eu acho que eles não conseguem. Não tem time pra pegar a Playoffs. Mas vamos ver, né? Forze. Outra grande surpresa. E por que surpresa? Meu Deus do céu, galera. A Forze chegou nesse campeonato aqui como um dos piores times. Como um dos piores. E passou com 3x1. Porém, olha as equipes que eles ganharam. 16x14 da GamerLegion. 19x17 de uma OG que está passando perrengue. E 2x1 da Sol, time português. Que acabou indo até bem, de certa forma. E, no caso, perdeu o pré-herói. Que é a primeira partida, 16x9. Então a Forze, sim, foi grande surpresa. Principalmente por ser um time novo. O Jerry, que é o in-game leader da Forze. É um cara que já faz bastante tempo no time. Cara, faz um bom trabalho em criar novos talentos. Lapidar novos talentos. E eu acho que, mais uma vez, ele está fazendo isso. Mas é basicamente isso, né, galera? Eternal Fire, outra grande surpresa. Time turco aí, que eu não esperava conseguir se classificar para o Major. Conseguiu. Perdeu a primeira partida para a Faze aí, 16x4. Depois ganhou da Dignitas, 22x20. Perdeu para a Vitality, 16x11. E aí ganhou da Fnatic e da OG, 2x1 e 2x0, respectivamente. Galera, de resultado mesmo aqui, a única coisa que é gritante, que foi grande surpresa para mim, foi contra a OG. De 2x0, que foi na última partida, né? No caso aqui, a OG podia ter ganho e se classificado. E é, Eternal Fire acabou ganhando. Então ali foi a grande surpresa para mim. Mas de resto, foi até tudo tranquilo. Outsiders agora, gente. Virtus.pro. A gente esperava que eles conseguissem passar com certa facilidade. Mas não. Foi do jeito mais difícil possível. Não tinha como ser mais difícil que isso. O Jaime contra a Sol, perdendo o último mapa, 15x14, ou 15x13, não lembro. Defusou a C4, faltando 0.02 segundos para explodir. E eu não estou falando isso da boca para fora. O Kickert, jogador da Outsiders, falou isso no Twitter. Porque o pessoal queria saber quanto tempo faltava para defusar aquela C4. E aparece lá depois que defusa, né, gente? 0.02 segundos. Foi isso que salvou a Outsiders e levou ela para o Major. 0.02 segundos. Que insano. E no caso de resultados, obviamente, foi uma decepção. Perderam, inclusive, para a Mouse, que não conseguiu se classificar para o Major. E, cara, dos times que eles ganharam, né? Unique, time fraquíssimo. Dignitas, um time que, apesar de ter lendas aí da Suécia, não consegue performar de certa forma para chegar naquele patamar, né, de lenda. Obviamente, a galera está velha já. Faz sentido não ter tanto resultado. E a Sol, time português aí, que foi uma grande surpresa. Então, galera, inclusive a Sol é uma das grandes surpresas. Me surpreendeu muito. Porém, eu acho que foi simplesmente a última momento para eles. Eu não acho que eles vão conseguir manter essas performances. A OG, decepção demais. Porque no início do ano, na Blash, nos grupos da Blash, em janeiro e fevereiro, eles foram muito bem, galera. Eles conseguiram, inclusive, se classificar para as finais da Blash. Blash Premier. E, bom, no RMR, deixaram a peteca cair. Ganharam da Maus, ganharam da Unique, mas perderam para a Nave, Forze e Eternal Fire. O único time aqui que eles perderam, que realmente era bom, na minha opinião, era a Nave. O resto, eu acho que foi meio zoado mesmo. Então, uma decepção. Maus, coitada da Maus também, né, galera? Enfrentou, fez e Vitarity nas duas últimas partidas. Perdeu a primeira partida, que era uma MD1 para OG, que não é nenhum absurdo acontecer. E ganhou a da Quasar e da Outsiders. Cara, a Maus enfrentou adversários de peso aqui e não conseguiu se classificar por conta disso. Eu tenho certeza que se a Maus estivesse no grupo B, teria se classificado. E aí que é a parada do grupo lá que eu falei. O grupo B estava bem mais fraco. E passando para o grupo B, uma das surpresas foi a Copenhagen Flames, que apesar de eu saber que na LAN, e principalmente em Major, eles performam pra caramba, mano, foi uma surpresa eles passando aqui com um recorde de 3-0. Pegou Legends no Major com facilidade, bem tranquilo, e foi uma surpresa por causa disso. Bad News Eagles, galera. Uma surpresa também, porque apesar de ser um time que teve alguns resultados legais aí nos últimos meses, é um time novo, de um país novo, ganhou de equipes legais aqui também, ganhou da Antropic na primeira partida, que foi uma das decepções, esse B aqui. Perdeu pra Nip, perdeu pra G2, resultados completamente normais. Mas aí ganhou da SG, super tranquilo, a SG é o pior time desse grupo B disparado. E depois ganhou da Sinners, que também, galera, não é um time fraco, mas também não é um time bom. Então, a Bad News Eagles fez seu dever de casa, ganhou de um time bom, que é, no caso, a Antropic, apesar de não estar jogando bem no momento, e conseguiu se classificar pro Major. A Spirit, galera, por sua vez, na minha opinião, não merecia sair no Major, porque os times que eles ganharam foram os seguintes. A SG, pior time do campeonato, Endpoint, um dos piores, e Anônimo, uma surpresinha no campeonato. Mas também um time fraco, um time que não tem tanta história, porque, cara, o CS polonês tá numa decadência já faz tempo, né? Desde a época de a Virtus Pro polonesa, a gente não vê nenhum time legal polonês. Então, pra vocês verem como é que tá a parada. E a Virtus Pro acabou lá em 2018, galera. Pois é. Então, pô, perdendo pra Ence, perdendo pra Sinners. A Ence até tudo bem, agora perder pra Sinners. Cara, então eu não sinto que a Spirit mereceu essa vaga, tá ligado? Isso é triste, galera, porque se fosse a Maus contra a Spirit, eu tenho certeza que a Maus ganha. Não tenho nem dúvida disso, nem dúvida. Mas é o que a gente tem. E a grande decepção desse grupo B aqui, na minha opinião, foi a Antropik, né, galera? Que perdeu 19x17 pra Bad News Eagles, depois ganhou e se recuperou contra a Endpoint 16x3, e aí perdeu pra Anônimo 16x14 e depois pra Hit 2x0. A Hit que, cara, teve alguns resultados bacanas e quase conseguiu se classificar, mas não foi suficiente. Então, a Antropik, galera, eu acho que vamos ter mudanças na line-up deles nos próximos meses. Não sei o que vai acontecer. Às vezes também é por conta de toda a guerra lá na Ucrânia, né, galera? Que a gente tá tendo a Rússia sendo envolvida também, os jogadores russos, no caso, sendo envolvidos nessa saia justa, né, que eles estão. E a Antropik é um time russo na sua maioria. Então, cara, é tenso. Porque as equipes, no geral, estão ficando mais fracas e a gente sabe muito bem disso. Então, galera, é basicamente isso. Eu acho que eu ilustrei bem aqui pra mim quais foram as grandes decepções e surpresas dos RMRs. Se faltou alguma coisa, se você quiser comentar alguma coisa, cara, manda aí nos comentários. Eu sei que o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas tá tudo bem. Tamo junto, galera, e a gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti